Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de desprasia fibrosa crânio-facial. Lembrando que a desprasia fibrosa é uma doença que acontece no osso, que substitui a medula óssea por fibrose e causa a formação de um osso medular alterado. E no crânio e na face ela tem uma característica muito peculiar. Veja nessa tomografia computadorizada, sem contraste, você observa que há espessamento de vários ossos aqui da face. Veja que obliterou as células aéreas do etimoide, tem espessamento aqui do esfenoide, obliterou os seis maxilares, então vários ossos espessados. E aí você deve se lembrar que sempre que tem alguma alteração óssea, temos que fazer uma reconstrução para osso, usando filtro ósseo e janela óssea. E veja aqui, veja como o osso está muito alterado. Aqui mais para cima o osso está completamente normal. Você vê o córtex da tábua óssea externa, a medula óssea que é a diplo e a tábua óssea interna. Normal, isso aqui é normal, esse é o aspecto normal. Aqui são as estruturas, a estrutura coronal e a estrutura sagittal. Quando você vai descendo, aí você começa a ver esse aspecto. Você perde a definição do córtex com a medula óssea e a medula óssea fica com esse aspecto de vidro polido, vidro fosco. Compare aqui com o osso normal. E o osso vai se alargando. Veja aí o aspecto que fica. Aqui o osso normal, aqui o osso com desprazia fibrosa. Esse aspecto em vidro fosco ou vidro polido. Veja, esse aspecto é muito característico. Então, muito típico aí da desprazia fibrosa. Veja, o osso vai crescendo, vai espessando e fica com esse aspecto aí de vidro fosco. Ok? Então, neste vídeo mostrei aí um caso com os achados típicos de vidro fosco, que é característico da desprazia fibrosa quando ela comete os ossos da face e do crânio. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.